E a veia-porta? A veia-porta é o mais importante dos três, por isso eu vou me aprofundar um pouquinho mais nela, tá bom? Primeira coisa da veia-porta, tem que estar pérvia? Com certeza precisa estar pérvia. Segunda coisa, basta estar pérvia, ela tem que estar com a velocidade normal, acima de 15. Por quê, João? Cirrose, antes de trombosar a veia-porta, ela diminui a velocidade, tá bom? Então, velocidade abaixo de 15 na cirrose é um indício de cirrose, de hipertensão portal, tá bom? Principalmente de cirrose, na verdade. Beleza, então, essa aqui é a onda da veia-porta e veja como é uma onda diferente das outras, então ela não fica subindo e descendo, ela não faz multifásico, é uma onda monofásica que a gente chama, ou seja, ela fica o tempo todo acima da linha de base, que é essa linha aqui que marca o zero. Então, ela fica o tempo todo aqui acima da linha de base, isto é o normal. É normal também que ela não seja uma linha reta, completamente reta, que ela tenha uma discreta fásicidade, como se fosse a onda do mar aqui, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso é um sinal bom, significa que a respiração do paciente está se apresentando aqui na onda e que, portanto, o parenquimio hepático está com uma boa elasticidade, digamos assim. O parenquimio hepático duro, ele não transmite isso, então fica reto na cirrose, por exemplo. Ele não transmite essa fásicidade respiratória. Tá, então, se eu acho uma veia-porta desse jeito aqui, com fluxo bifásico, isso é normal? Tem que ser monofásico, tem que ter velocidade ali acima de 15. Quando eu vejo uma veia-porta dando esses pulinhos aí, ó, bifásico, significa que ela está recebendo muita pressão da câmara cardíaca direita. Isso aí parece quem? Parece as veias hepáticas, né? Pois é. As veias hepáticas que tem esse aspecto aí. Então, se a porta estiver assim, eu penso primeiro em insuficiência cardíaca direita. Uma causa importante, insuficiência tricúspide. Existem outras causas, chante arterioportal, fístula arteriopinosa, mas assim, de longe, a principal é insuficiência tricúspide e insuficiência cardíaca direita. Tá? Bom, se não tem fluxo bifásico, mas a velocidade cai, quem é que eu vou pensar? Hipertensão portal, cirrose hepática. E pode ser que ela esteja invertida, o fluxo invertido. Qual é o normal? Fluxo entrando para o fígado através da veia-porta, subindo para o fígado, subindo para o fígado, subindo para o fígado. Mas o sangue pode estar fugindo do fígado. A gente convenciona que o sangue que se aproxima do transdutor, ele vai ser pintado de vermelho. Então, ó, aqui não está vermelhão, é porque o sangue está subindo para entrar no fígado. Tá bom? E o sangue que foge do transdutor, que se afasta do transdutor, que está indo para baixo, ele fica azul. Então, aqui, ó, se aproxima do transdutor, vermelho, afasta do transdutor, azul. Então, por que está azul aqui? Porque o sangue está fugindo do transdutor. E o transdutor está aqui, ó, do lado do fígado. Então, ele está fugindo do fígado. Na representação gráfica disso, eu tenho aqui a linha de base que marca o zero. E a onda, ao invés de estar aqui em cima, ela está aqui embaixo. Não importa se a velocidade aqui está acima de 15 ou não, porque essa onda está com fluxo hepatofugal invertido. Então, está doente. Beleza? Deu para entender? Isso também pode ocorrer na hipertensão portal.